Como eu queria ter você Só para mim, amor Como eu queria ser seu dono Ser seu tudo Como eu queria te abraçar E me aquecer com teu calor Eu já fiz de tudo Pra ter você sempre comigo Agora chega Chega de tanto sofrimento A minha vida é um tormento Sem você não sei viver Eu não consigo viver mais tranquilamente Só tem você em pensamentos De amor vou morrer Agora chega Chega de tanto sofrimento A minha vida é um tormento Sem você não sei viver Eu não consigo viver mais tranquilamente Só tem você em pensamentos De amor vou morrer